Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com mais um passo a passo. Vamos tentar fazer uma onça aqui no canal, mas para quem está chegando agora, se inscreve, certo? Aqui eu tenho uns pedaços de rita, inclusive a parte da pele, garrafa pet, que vocês sabem que eu gosto de usar muito, isopor, fita, papel. E esses aramezinhos, que vocês também já sabem, quem acompanha o meu canal sabe que eu uso muito eles, que é de greia de geladeira ou de fogão, certo? Então vamos começar enchendo, aqui eu já cortei a garrafa pet ao meio, certo? Para poder encaixar aqui, olha. Aí vamos encher aqui. E aí E aí E aí E aí Ó pessoal, tem mais três partes aqui cortadas. E aí 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 Então, pessoal, vamos fazer aqui a parte traseira da perninha da ossa, certo? Daqui eu marquei, ó, onde eu quero que eu fique curvado, ó. Aí eu vou pegar a fita, vou fazer isso aqui, ó, e vai igual a coisa, aqui, é, aí é só o nisso. As perninhas aqui. Então, pessoal, tá aqui a parte traseira pronta e a dianteira também. Aí eu coloquei esses rocôs aqui, ó, pra ficar mais gordinho. Aí eu vou colocar mais esse aqui, aqui atrás. Aqui atrás, ó, aqui embaixo, certo? Ó, pessoal, eu aprendi aqui as pernas. Agora eu vou fazer essa outra com vocês, vou usar a fita gomada. Ó, pessoal, agora eu vou arredondar esses rocôs aqui, certo? Já arredondei aqui, aí sobrou um pedacinho pra fazer aqui o focinho. Aí eu vou só unir aqui, ó. Agora eu tenho aqui, pessoal, pra fazer o carro. E aí eu quero que fique de lado. É a outra lá, certo? Aí já botei aqui essa parte da orelha, pra não encaixar essa outra aqui no lado. E aí A gente vai ficar assim. Pega o rabo. Só torcer aqui, ó. E vai ficar assim. Ó, pessoal, aqui ele já seco. Parece mais um gato, uma olhada. Eu tirei o rabo daqui, ó. Pra colocar aí em outro momento, certo? Aí vamos trabalhar nessa parte daqui. Aí vamos obedecer, ó. E aí E aí Olha pessoal, já preenchi aqui, fiz aqui um pedaço da perna, certo? Essa perna coxa eu vou fazer o outro lado para vocês, é só virar ele. Tchau, tchau. E aí E aí Olha pessoal, já preenchi de massa. Aí depois a gente vai só alisando com o pincel, certo? Aí eu vou voltar só com ele seco para fazer a parte de cima e a cabeça e as patas, certo? E a curvatura do joelho. Do joelho, o que que é o colherzinho que eles tem aqui atrás, certo? Então parece que esse é cá por 24 horas. Olha pessoal, secou. Vamos lá trabalhar aqui em cima, eu vou umedecer como sempre, tem que deixar bem úmido. Aí o que é que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou só encher de massa para o vídeo não ficar muito longo. Aí na hora que eu for modelar a parte do rabinho aqui, aí eu volto com vocês. Olha pessoal, aqui está quase dando forma. Eu vou deixar secar um pouquinho aqui e vamos começar a fazer o roxo dele. Comedece bem. Vamos começar a cortar massa. Vamos começar a cortar massa. Vamos lá. Vamos começar a cortar massa. Eu fiz aqui a parte do nariz. Aqui é só como fosse a coxinha. Aqui embaixo. Aqui. Aí molha. Aí vai modelando aqui. E vamos fazer a parte do nariz. Essa parte daqui já foi feita. Certo? Eu vou deixar para colocar essa aqui, que é a parte da boca, para ficar assim. Olha. Quando secar. Certo? Aí vamos fazer a parte dos olhos. Tem que fazer um rolinho. Aí vou molhar. E modelar aqui. Tentando no máximo deixar igual ao outro. Certo? Certo. 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 Só um enroladinho aqui e coloquei, para fazer o formato dos olhos, vou fazer aqui uma bolinha E colocar aqui, que pode também ser olho de vidro, só que eu não tenho normalmente Aí vou deixar secar, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, certo? Pronto pessoal, fica assim, o rosto, como você sabe depois, quando secar que eu vou fazer a boquinha É só fazer um enroladinho desse, colocar aqui em baixo, e agora vamos colocar só o rabo, atrás Depois desse processo aqui, eu vou esperar as 24 horas, para a gente fazer essas patinhas, certo? Então aqui, é a parte da patinha, tem que fazer um pouco grossa ela, seca Aí com a ajuda do pincel vai só subindo aqui, olha o nível Aí com a faquinha vai só aqui, olha o nível E aí? E aí 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 E aí